Agora, gente, oito minutos faltando para o meio-dia, nós vamos começar aqui o programa falando novamente sobre a chuvarada. Começamos a semana com um dia lindo de sol, temperatura agradável por aqui, mas o fim de semana foi de alerta, foi de preocupação. A Daiane já está de volta aqui ao nosso BG. Aliás, Daiane, seja bem-vinda, uma ótima semana. Semana passada fizemos um trabalho intenso aqui em toda a nossa região, especialmente Cascavel, né, fazendo a cobertura lá do tornado que atingiu várias casas. Nós sabemos que o trabalho continua e nesse fim de semana a situação foi pior porque a chuva veio pesada, intensa de novo. Agora, imagine você, as pessoas que lá na semana passada tiveram as suas casas destelhadas, tiveram que lidar com essa situação, não foi nada fácil, sabemos. Mas a Defesa Civil trabalhou bastante para tentar minimizar os efeitos, né, Adai? Conta para nós, aliás, você está em frente à sede da Defesa Civil. Bom dia. Isso mesmo, Valdinei, bom dia para você, para todos que acompanham a nossa programação. Foi um corre-corre danado, viu, durante o fim de semana. As equipes da Defesa Civil trabalharam de maneira incansável para dar conta de todos os chamados. Foram muitos pedidos, principalmente para a distribuição de lonas, para amenizar, né, os efeitos aí dessa forte chuva do fim de semana. Inclusive, eu estou aqui ao lado do Márcio Ribeiro, ele que é coordenador da Defesa Civil. Márcio, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Primeiro, aponta para a gente o balanço aí desse fim de semana. Eu sei que tudo é por conta ainda do temporal, mas foram muitos chamados, né? Bom dia. Bom dia. No final de semana, nós fizemos um plano de trabalho para atender as famílias que precisavam de telhas em razão do tornado. No sábado, nós conseguimos atender 40 famílias. Todavia, no domingo, com a chuva forte, por questões de segurança, a entrega de telhas foi interrompida. E aí, então, nós atendemos as famílias que precisavam de lonas. As ocorrências de entrega de telhas, vistorias, lonas, no final de semana, somaram 80 atendimentos. E a Defesa Civil segue trabalhando de dia, de noite, final de semana, para atender todas essas famílias afetadas que precisam. É o momento agora que precisamos dar atenção a elas. Essa distribuição de lona aí veio num momento de bastante apuro, né? Porque o fim de semana teve, ali no domingo, né? Ontem, muita chuva. Essa lona deu para amenizar os prejuízos? Quais os principais chamados, né? Onde vocês foram atender? A lona é para proteger o patrimônio residencial. Então, a gente atendeu praticamente nos bairros por onde passou o tornado. E, além disso, as pessoas ficam, assim, muito emocionadas com os abalos. Então, a conversa do técnico, do servidor, a calma, a pessoa leva segurança para eles. Com relação às entregas, elas vão continuar aí durante a semana? As entregas já foram retomadas hoje pela manhã, de telhas, em razão de que o tempo está firme, está bom, vai continuar agora à tarde e com força total nos outros dias, até a gente atender a última família que sofreu abalos com o tornado. Márcio, são quantos pedidos para telha, por exemplo? Até o momento, nós tivemos mais de 70 pedidos. Eu quero lembrar que a população precisa ligar no 199, passar o seu endereço, o seu cadastro único. No primeiro momento, nós estamos atendendo essas pessoas que têm o cadastro único. Estamos fazendo uma lista também dos casos especiais, mas a pessoa precisa ligar. Está ocorrendo uma força-tarefa, defesa civil, secretaria de assistência social. Então, hoje nós estamos aqui com a psicóloga, com assistente social e com uma técnica da CEASO. Então, essas pessoas atendem a população pelo conhecimento técnico e experiência delas. Elas vão juntando as informações, passam para a equipe operacional e a gente vai a campo fazer a distribuição. Interessante esse trabalho da psicóloga, porque o que a gente tem percebido, até em conversa, né, Valdinei, aí nos últimos dias aqui no BG, é essa emoção total da população, né? Principalmente aqueles que foram afetados, que tiveram suas casas ali afetadas, muitos prejuízos, muitas perdas. Então, a psicóloga vai junto para fazer esse trabalho, para acalmar a população. Como que está funcionando, né, esse atendimento? Não, a psicóloga não vai junto, não vai a campo, as pessoas ligam aqui e elas estão, junto com a assistência social, elas estão ouvindo essas pessoas, pedindo o cadastro único. E, claro, aquelas pessoas que estão mais emotivas, abaladas emocionalmente, a psicóloga, ela dá ali uma informação para acalmar essa pessoa. Lembro que esse trabalho é para o cadastro da entrega de telhas. Se tiver alguém que realmente está abalado, precisa de um atendimento, deve procurar uma unidade do CRAS, deve procurar uma unidade de saúde, para que possa ser atendido da maneira correta. Márcio, então, esse é o principal caminho. Só para a gente reforçar, né, Valdinei? 1-99 é o telefone para as pessoas ligarem, aquelas que ainda não receberam, por exemplo, as telhas, para que recebam todo esse atendimento, esse atendimento que é feito de maneira prioritária, nesse momento aí, pela Defesa Civil, né, Valdinei? Com certeza. Reforçamos aqui, 1-99, lá na semana passada, até por conta do tornado, os telefones da Defesa Civil, também do Corpo de Bombeiros, tiveram um problema, tinha um outro número, mas agora tudo restabelecido, desde quinta-feira, na verdade. Então, o telefone da Defesa Civil é o 1-99. Odai, daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre a limpeza, né, retirada de entulhos de frente das casas, a gente também vai falar sobre a retomada das aulas nas escolas que foram atingidas pelo tornado, mas deixa eu aproveitar aqui e saber de você, isso daqui a pouco. Mas antes a gente vai falar sobre o decreto. Na semana passada, na sexta-feira, nós recebemos a informação aqui de que foi aceito pelo governo do Estado, então, o pedido, né, daquela estado de emergência aqui em Cascavel, a gente vai querer, a gente quer entender e oferecer para o nosso telespectador o que que isso representa. Precisava da validação, ou seja, dele ser oficializado. O documento foi oficializado, é isso? Isso mesmo, o documento foi oficializado, o Estado, então, recebeu e deu o aceite. E agora o Márcio vai até comentar os passos, porque o trabalho da Defesa Civil não está concentrado, Valdinei, só entregar as telhas, distribuição de lonas, esse rescaldo. Mas também a partir de agora, nesses passos importantes aí do decreto, né, Márcio? Sim, a gente tem o trabalho operacional para atender a população e, ao mesmo tempo, tem esse trabalho técnico, teórico. Então, o prefeito assinou hoje pela manhã o decreto municipal, o Estado já homologou. Agora, no início da tarde, eu já vou entrar no sistema federal e vou abrir a ocorrência no sistema federal da Defesa Civil. Abrindo isso, então, agora os analistas federais vão pedir toda a documentação do Estado, do município, vão analisar e, estando dentro dos padrões da legalidade, então, daí eles vão acolher esse pedido do reconhecimento federal, vai ser emitido uma portaria para isso. Depois que esse processo for concluído, então, aí vai haver um cadastro junto ao aplicativo, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, com os bairros que foram listados nessa documentação. E aí os moradores vão, então, fazer o diálogo, a tratativa com a Caixa. A Caixa vai analisar se está dentro da área afetada e aí vai atender as solicitações que podem ser atendidas. E esse é apenas um dos passos que é a liberação do FGTS nesse caso de emergência, por exemplo, né, Márcio? Exatamente. Então, é um processo que é feito envolvendo município, Estado, União. Eu sei que tem muita gente ligando na Defesa Civil, querendo saber quando que eu vou sacar meu FGTS. Calma que é um processo, tem que ser analisado tudo isso e aí publicado em diário, emitido portaria, para que aí possa ser atendido. Para esses passos mais práticos para a população, tem um prazo para ser finalizado toda essa parte burocrática? Sim, a Defesa Civil tem um prazo de 10 dias para concluir todo esse processo, alimentar o sistema e a análise. A partir de agora, então, basta fazer a questão ali do passo com a União. É isso que vocês vão tratar a partir de agora? Agora eu já vou abrir o site da Federal, o sistema Federal, já vou colocar ali a homologação, o decreto municipal e já vou começar a responder as solicitações do analista federal. Ok, Márcio, obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Está aí, né, Valdinei, esse decreto homologado, assinado já pelo Estado. A partir de agora ficam esses prazos ali burocráticos, como o Márcio reforçou 10 dias, é o prazo final da Defesa Civil, para a finalização de tudo isso, de todo esse processo aí burocrático. E as pessoas, a partir de então, né, desses próximos dias, deverão ver na prática o efeito desse estado de emergência, que foi aí homologado pelo município e também pelo Estado. Valdinei. Dá, e obrigado pelas informações, o Márcio também falando com a gente de novo aqui, né, trazendo essa boa informação, bem positiva mesmo para as pessoas que tiveram muita coisa aí destruída pelo tornado, se tem FGTS, vai poder sacar, enfim, isso tudo a gente vai trazendo e vai explicando com mais calma também, com mais clareza ao longo do programa e as outras edições aqui do nosso BG. Obrigado por enquanto e daqui a pouco a gente volta lá para aqueles outros assuntos. O Murilo já está ok lá, pessoal, na Piquiri? Porque é o seguinte, falamos agora sobre essa chuvarada toda do fim de semana, chuva que trouxe transtorno para quem mora ali na região da Avenida Piquiri, onde está sendo revitalizada, passando por uma obra grande. A obra que está, de certa forma, também seguindo a passos muito lentos, trouxe um problemão aí para os moradores. Rapidamente, Murilo, antes de eu trazer aqui as informações do Irani, o que você vai mostrar para a gente? A chuvarada ajudou, contribuiu para causar aí um alagamento na casa de um morador aqui do bairro Brás Madeira, bem em frente aqui, a casa dele está acontecendo as obras da Piquiri, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o que aconteceu nesse fim de semana. Valdinei, é já já. Já dá para ver ali nas imagens, olha, tudo alagado. Imagine você, finzão de semana, tudo certo, tranquilo. Você pensou, ah, eu vou aproveitar o fim de semana com chuva, minha casa, graças a Deus, não foi destelhada, vou ficar aqui de boa. Só que não, água suja, lama entrando aí na casa do murador.